E aí meus amigos, vídeo novo se iniciando e o vídeo de hoje nós vamos mostrar fazendo uma faxina aqui no quarto que tá bem bagunçado, aqui tá umas coisas no chão, aqui tá as caixas dos brinquedos da Bela que a gente jogou aqui essa cama a gente comprou, uma cama nova e vamos mostrar faxinando todo esse quarto o teto tá só casa de aranha, vai ter que tirar, vasculhar tudinho direitinho, muita poeira e é isso ó, o teto já tá tirado as teias de aranha, já tirou tudinho e aqui ó, eu vou usar esse aqui, esse veja multiuso e esse aqui, esse desinfetante então, vamos lá Tchau 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 Ó galerinha, já moei aqui o lugar onde vai ficar a cama, enquanto não tiver piso tem que ficar mohando, né aí já tá tudo limpinho, já ameniza bastante a poeira, agora eu vou colocar a cama Tchau A cama tá ok, tá no prático eu vou colocar tudo em cima dela pra ele arrumar os guarda-roupa e o beijo tô limpando aqui embaixo do guarda-roupa da neném e tá bastante sujo né fazendo logo essa faxina agora em novembro porque vai ter copa e aí não quero tá me consumindo com faxina eu quero assistir o jogo também e é isso e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A Bela ganhou no dia do aniversário dela Agora que eu reparei que vem também uma tiarinha Eu tava com tanto sono no dia Que eu acabei não mostrando bem direitinho Entendeu? Olha que fofo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui na faxina da casa A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, galerinha, já arrumei o guarda-roupa da Neném. Tô arrumando o beijo, aí depois eu vou passar pro guarda-roupa da gente, eu vou tirar as cortinas também, botar no sabãozinho de pó com água sanitária, limpar o chão e aí eu vou finalizar. Ainda falta muita coisa, mas tá caminhando a faixinha. Aqui ainda tá assim, ó. Aqui eu já coloquei os brinquedos da Neném dentro dessa sacola e já tô arrumando. Agora só dá de mamar pra continuar. Tchau, tchau. Ó, galerinha, agora eu vou arrumar aqui por partes. Aqui também, entendeu? E aqui eu vou dar uma organizada nos documentos. Depois, com calma, eu vou tirar o que é pra doação, o que é pra jogar fora, porque agora vai ser mesmo a faixina pesada de organizar as coisas, né? Pra não demorar muito. Atualizando vocês, aqui eu dei uma arrumada. E agora eu vou dar de mamar de novo, que já passou bastante tempo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, meus anjos, terminei a faixina. Mas antes de eu mostrar pra vocês, já deixa a sua curtida, compartilha com um amigo e se inscreva se ainda não for inscrito. Essa vai ser a faixina parte 1, ainda vai ter a parte 2, que vai ser os outros cômodos da casa. Então, deixa seu like e acompanha o resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O ventilador não tão aqui, que a Mô vai lavar. E a cortina também, que eu vou lavar. A cama ficou assim, por enquanto, a cama nova. O berço ficou assim, ó. Uma sacola de brinquedo, umas coisas de unha. Aqui ficou as fraldas. Aqui, vindo pro guarda-roupa, eu coloquei uma parte só de cabelo. Que eu vou começar a cuidar mesmo do meu cabelo ao pé da letra. E do meu rosto, uma parte só de rosto também. Aí eu tô esperando os produtinhos de rosto chegar. E essa parte aqui ficou assim. Aí aqui ficou os documentos. Aí aqui mais coisinhas. Aqui também assim, roupa de dormir. Aí esse lado aqui eu mostrei pra vocês, como ficou. E aqui eu também, né, organizei. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!